E aí, qual foi a minha ideia? Eu precisava trazer uma pessoa que é um personagem recorrente, e aí eu falei, beleza, vou trazer o Kalan, por causa do coisa que foi importante ao longo desse episódio e tal, não sei o que, e eu precisava trazer mais uma pessoa, eu falei, não, vou trazer uma pessoa das novas e tal, não sei o que, pra jogar e tal, pra coisar. E aí, eu escolhi o Abelha, por ser a primeira vez dele, mano, por ser a primeira vez, e aí fazer exatamente essas perguntas, tipo, pô, como é que foi a sua primeira vez, tal, foi gostoso pra você, e essas coisas todas. Grecioso. Exato. Mas, eu não queria deixar a K sem participar, e aí por isso eu pedi pra ela mandar um videozinho, mano, pedi pra ela mandar um videozinho aqui, dizendo como foi a participação, e eu vou, enfim, vou rolar aqui pra vocês, rapaziada. É isso, é isso. Ufa, também, consegui. Tá tudo certo, eu vou botar aqui o videozinho dela, calma aí. Bora, Ká, fala! Eita! Queria dizer que eu amei participar de novo da RPG, é sempre uma honra, eu tô aqui disponível, sempre que vocês precisarem de mim, tô aqui. É, gostei muito, foi um episódio muito especial. Não, droga! Tá mudo pra vocês também, tá mudo pra mim. É, ele nunca tinha jogador antes, e pra mim também foi um sistema novo, né, diferente do que eu tava acostumada, então, demorei um pouquinho pra captar algumas coisas. Mas eu gostei muito de participar, eu gostei muito de fazer a Yuki. A Yuki, pra quem perdeu algumas informações sobre ela, é uma personagem japonesa, e ela entrou na obscurite por causa do irmão dela, que faleceu, pelo menos isso é o que ela sabe, que era da obscurite. E, pausando um segundo, só pra dar um contexto pro chat, o que eu basicamente falei assim, Ká, fale aí, mano, fala como foi a experiência e tal, e fale sobre sua personagem, às vezes coisas que você não pôde, né, trocar ideia e tal, enfim, coisas que você não pôde falar. Fale aí, enfim, é isso. E aí ela foi pra França, pra se juntar com a obscurite, pra poder vingar a morte do irmão. E aí ela virou muito amiga do Dominique, que, e eles são o Ricardo, assim, são muito amigos. E é a primeira vez que eu tô vendo também, chatão. E eles se completam, assim, de várias formas, né, é, ele é muito, muito, muito tanque, e aí o que, ela é mais close-ranged, né, de ataque, ó, minha blusa tá suja aqui, meu, uixi. É, e ele é completamente cômico, e aí você é centrada, focada, séria, é, queria comentar sobre os ataques dela, não, não, não soube usar muitas coisas, assim, muitos combos, não soube a, a ordem dos combos que eu poderia usar, isso, geralmente se pega com o tempo, é, eu, tanto eu como a Yuki, que não sabíamos que era um, um bicho de, de morte, né, de, é, e, tanto eu quanto ela, a gente não sabia que, que fazer um ritual de morte não ia, não ia afetar o bicho, né, então, tipo, é, isso eu fiz porque a minha personagem faria, e ela conseguiu salvar o Fabrício e a Desirê, ela tirou lá de perto, eles dois, é, é, fiquei muito feliz com, com a repercussão do episódio, e, eu acho que deu uma, ela ter matado o irmão da Margot, que eu até esqueci o nome agora, foi, foi, foi uma coisa que ela, ela não faria, né, obviamente, ela não mataria aliados, mas ela pediu pra eles se afastarem, outra coisa, ele ia morrer no, no, no próximo round, né, e ela entre, é, acertar duas pessoas. Mas, eu vou, eu vou até pausar aqui, acarar um segundinho, só pra falar, mano, ah, isso pra mim, só um comentário aqui do Leozão, eu achei importante pausar isso, eu achei importante pausar pra falar isso, ah, eu achei, ah, que, esse tipo de coisa é exatamente sobre o que eu falei, de ver a Abelha, o Abelha e a galera, estão se divertindo lá jogando, tá ligado, porque, é, essas vezes, essa preocupação de você fazer uma coisa, tipo, pô, o que que, às vezes, a galera vai achar, o que que vai acontecendo, não sei o quê, mano, no fim, você tá jogando, velho, é isso, jogar é tomar decisões, 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 às vezes, que vão ser piores, melhores, vão decepcionar alguém ou não, é, velho, RPG é isso, você tem que tomar decisão em um segundo, e é isso, às vezes, você pode tomar decisão melhor, pior, e, mano, é isso, você tá jogando, tá ligado, eu achei foda, e, enfim, cara, foi incrível. Estavam vivas, ela preferiu acertar uma pessoa que tava caída e que ninguém tinha tentado salvar ou, né, tirar dali. É, e aí, o que é muito focada, muito, muito centrada nos objetivos dela, e pra ela, isso é o que importa, tipo, todo mundo que tá ali sabia das consequências e saberia que poderia acontecer alguma coisa assim eventualmente. Verdade, verdade. E ela não se arrepende de ter feito isso, eu, talvez, por não saber que a minha, o meu ritual não ia acertar o bicho, né, mas eu não saberia, eu não saberia disso de qualquer forma, se eu não tentasse. Mas a Yuki tá feliz que ela conseguiu fazer a sua parte ali, né, também tinha tentado dar espadada com a Black Eyes dela, que é as espadas duplas de dragão azul. E, bom, ela não conseguiu dar muito dano, mas ela tentou. É, mas, enfim, gerou um plot enorme, uma história enorme, né, criou mais RP, né, com ela tendo matado um aliado dela, e eu achei isso incrível. Mais história, mais conteúdo, né, acabou gerando mais conteúdo. E, assim, eu tô muito ansiosa pro que vai acontecer no próximo sábado, não é mesmo? O último episódio, é, agora, e eu tô, sei lá, mano, eu tô muito feliz de ter participado, real, e muito obrigada a todo o carinho, todo mundo que me acompanha. Obrigada a Léo Sante, Calanguinho e a Abelha, que tá aí na call também. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo da RTG, Celso, que tá convidado. Não, 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 eu vou ser convidada antes de começar essa temporada, na verdade. E o Celso falou assim, tá, você vai, eu vou entrar em contato com você, eventualmente, pra poder ver como é que vai ser a sua personagem. E aí, ele nunca mais falou nada, e eu não sabia mais se eu ia participar ou não, sabe? Eu fiquei, tipo, esperando, assim, será que eu vou, será que eu não vou? Então, aí, na semana do meu episódio com a Abelha, a gente, ele entrou em contato e eu, ah, tá, ok, vou participar, a gente fez a ficha e tal, mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, é um prazer, eu amo vocês, amo esse projeto, e é isso, espero que tenham gostado da Yuki. E, quem sabe, vai ter mais Yuki aí, não sei, mas fica aí a minha disponibilidade para caso precisem de alguém na ordem, né? Eu tô aí, disponível. Beijo pra vocês, boa live. Beijo, bebê. Ah, mano, que bonitinho. Eu fiquei feliz de poder ter a galera aqui no Transcendente também, mano. Eu tava, porra, fiquei felizão, mano, fiquei felizão, fiquei felizão. Ó, velho, falando nisso aí, falando um pouco sobre, tipo, algumas coisas da Yuki. Ah, tem algumas das coisas do Dominique que você, às vezes, porra, você achou que você podia… Nada muito spoiler também, porque às vezes não quer spoiler o personagem, mas… Que cara ridículo, Calan, mano. Alguma coisa que você queira contar… Alguma personagem. Alguma coisa que você queira contar do… Do abelha. Do abelha, tem alguma coisa que você quer contar do abelha, mano? O que que você quer saber, Léo? Eu tinha pensado isso, porque essa é a primeira vez que a gente se fala, mano. Real, né? Você quer contar alguma coisa sua pra gente quebrar esse gelo? Eu vou contar, eu vou fazer uma pergunta pra você, pra gente quebrar o gelo. E aí você faz uma pra mim também. Quando você tá em casa, você faz xixi de pé ou sentado? Quebrar o gelo não vai.